Tem 32 processos 48.5156.36.2010.13, complementação da decisão veiculada por meio do despacho 310.2014, mediante o qual a diretoria deslocou para o 1º de maio de 2014 a data do início do suplemento prevista nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, associados à participação da eólica pontal 2B no 2º leilão de fontes alternativas, objeto do leilão nº 7.2010, Anel. Diretor relator, doutor José José Rosa. Por meio do despacho 310 de fevereiro de 2013, publicado no dia 21 do mesmo mês, a diretoria da Anel decidiu reconhecer da provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Força dos Ventos e Energia Eólica, em fase do despacho 3.4.3.3 de outubro de 2013. Desculpe, aqui deve ser 14, né? O despacho é de 14. Por conseguindo deslocar para 1º de maio de 2014, a data de início do suplemento previsto do CCAR associada à participação do leilão pontal 2B do LFA 2010, objeto do edital C-2010. Em 5 de março de 2014, a Força dos Ventos requeriu a complementação da decisão veiculada pelo referido de despacho, sob o argumento de que, no âmbito desse processo, não foi explicitado que o reconhecimento da excludente de responsabilidade reflete também na outorga e não apenas no CCAR firmado. Em outras palavras, o entendimento da Força dos Ventos é que, com o deslocamento do suplemento dos contratos, fundamentado no reconhecimento de excludente de responsabilidade, fica igualmente postergada a data de início de operação comercial da pontal 2B. É o relatório. Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores, isso aqui, na verdade, o que é? Nós decidimos lá atrás, pelo excludente de responsabilidade, de postergar o início da data do CCAR, mas não falamos da efetiva entrada em operação comercial, que deve ser casado com ela. Então, eu passo direto ao dispositivo. Diante do exposto, se considerando do que conta do processo, voto por alterar para 1º de maio a data de operação comercial da E.O. Pontal 2B, que coincide com o CCAE. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator para o campo da diretoria que decidiu por alterar para 1º de maio de 2014 a data de início da operação comercial da E.O. Pontal 2B. Próximo item.